São 7 horas e 15 minutos, são 7 horas e 15 minutos. Tá complicado? Tá, mas não tá, né? Tá, mas não tá. Um homem morreu atropelado na noite dessa segunda-feira, próximo ao quilômetro 312 da rodovia Francisco Alves Negrão, em Itaberá. O motorista fugiu sem prestar socorro e não foi identificado. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a vítima foi atingida por um veículo quando estava atravessando a pista. Ainda de acordo com a polícia, a vítima era jovem, estava sem vida. Quando os policiais chegaram ao local, o corpo foi levado ao pronto-socorro de Itapeva. Aconteceu o acidente, a pessoa atropelou, foi embora, Marcelo. E simplesmente deixou o outro cidadão a míngua e acabou falecendo, Karina. O duro que ninguém deve ter visto, então ele vai ficar impune, essa pessoa que omitiu socorro, atropelou, omitiu socorro. Se tivesse alguém anotando, vendo a placa, infelizmente vai ficar impune.